Música nova pra galera curtir Tudo que a gente viveu não foi ilusão Quero saber como está Por favor não disfarça Eu preciso te falar Sem você não tem graça Volta pra me amar Volte amor Chega mais perto Vem amor É por você que eu me espero Me fala amor Como vai seu coração Eu preciso te contar Tudo que a gente viveu não foi ilusão Volta pra me amar Volte amor Chega mais perto Vem amor Vem amor É por você que eu me espero Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Legenda Adriana Zanotto